Uma notícia para... Não, a gente estava falando justamente sobre isso, né? No finalzinho do Cidade Alerta, uma notícia muito boa, muito gostosa, que deixa o coração da gente quentinho. Era por volta de 4 horas da manhã de hoje, Silvia, os policiais estavam fazendo patrulhamento lá na região do Jardim Monte Cristo, em Aparecida de Goiânia. De repente, imagina só, uma senhora entra na frente da viatura, para, 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 para. Pensaram qualquer coisa, né? Mas não, ela falou o seguinte, minha filha está em trabalho de parto, já liguei para o SAMU, liguei para o bombeiro, não consegui contato com ninguém, começaram a me perguntar muita coisa, e eu não estava dando conta de responder, então eu entrei em desespero, saí aqui na rua, e apareceram esses anjos de Deus, me ajuda, minha filha está tendo neném. E aí eles foram lá, para a gente entender tudo o que aconteceu, ao nosso lado aqui está essa equipe da Polícia Militar, aspirante oficial, Diogo Moura, boa noite para o senhor. Conta para a gente, como é que foi? A hora que vocês desceram da viatura, como é que foi? Conta tudo. A equipei do Sargento Adelson, Sargento Cils, em patrulhamento, às quatro da manhã, como foi falado aí, Jardim Monte Cristo, foi acionada aí pela avó da criança, falando que a sua filha estava em trabalho de parto. A equipe de pronto aí já deslocou até a casa, a residência aí da mulher, e comprovou a veracidade aí, quer dizer, realmente estava em trabalho de parto, a equipe Polícia Militar bem experiente aí, entrou em contato com o bombeiro, com a médica do bombeiro, e através da médica foi passando aí as orientações, a equipe fez o parto aí da criança, que chama Emily, né? Emily, a menininha, está com saúde, a mãe foi hospitalizada, né, para poder verificar como é que está a saúde dela, mas a informação é que logo vai pegar alta, né, aspirante? Sim, hoje foi informado hoje na maternidade, pela enfermeira lá, que amanhã ela deve estar indo para casa, né? Ela mora lá na área do 8º Batalhão, e até os policiais vão fazer uma visita amanhã para ela, né? Para estar vendo aí, porque o momento foi tenso de parto, quer dizer, não são acostumados, não são profissionais da área, são profissionais de segurança, mas mesmo assim conseguiram aí ajudar essa criança para vir ao mundo aí, quer dizer, colocou uma vida aí para... O senhor estava lá na equipe? Eu estava no comandante de policiamento. Alguém que estava lá? Sargento Adel, Sargento Silvio. Vamos falar um pouquinho com o Sargento Adel, Sargento, chega ali no microfone para a gente. O senhor é pai? Sim. E aí, como é que foi? Você já fez parte de filho ou não? Não, não. E aí, como é que foi essa emoção? Muito grande. Foi grande? Grande. E o medo de quebrar a criancinha, não teve? Não, não, foi tranquilo isso aí. Pois é, parabéns para vocês. Silvia, toda vez que alguém falar não tem polícia nas ruas, pode saber que ela está em algum lugar fazendo outro tipo de serviço, né, para ajudar a população. Jaqueline, para de falar... Ah, Jaqueline, os termos, né, gente? Vem até desculpas para a polícia. Quebrar a criança, Jaqueline? Não, Silvia, sabe por quê? Deixa eu te explicar. Eu não sou mãe. Ah, não, ele está rindo, ele está rindo. Não, mas o senhor me entendeu, não entendeu? É que eu não sou mãe e eu tenho muito medo de pegar bebezinho, medo de machucar. Quebrar. Entendeu? Eu que sou mulher, penso assim, imagina esses homens que estão na rua aí, trabalhando... Não, mas é mesmo, minha filha, quando eles laçam pequenininhos com regadinho ali, a gente tem medo. Então, Silvia, é muito pequenininho. Não teve medo? Não, senhora. Aí, Silvia, são preparados. Gracinha, minha filha. É, mas depois dão nervosias, né? Não é, credo? Silvia, eu não sei o que eu faria se eu ver uma mulher parir na minha frente. Não sei. Ah, não. Minha filha, quem sabe daqui uns dias, tu já se prepara aí. Eu tenho medo, Silvia. Meus amigos, Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Tchau, 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 tchau.